Música Sanções para quem descumprir a ordem de vacinação na pandemia é o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça Entre as sanções previstas, está a impossibilidade de receber a segunda dose do imunizante antes da ordem estabelecida A deputada Paulinha pediu vista para que a Secretaria de Estado da Saúde pudesse analisar a proposta Mas o presidente da CCJ, deputado Milton Obos, propus outro encaminhamento para que o texto pudesse ser votado ainda nessa reunião Como o projeto tramita em regime de urgência, aprovar o parecer e aprovar o diligenciamento de vossa excelência, que tem o direito de fazê-lo e essa resposta do diligenciamento, sem prejuízo da matéria porque não estamos tratando aqui da parte da constitucionalidade Esse pedido de diligência vai ser apreciado nas comissões de mérito a seguir Também sobre a pandemia, os deputados aprovaram o projeto que dispensa do uso de máscara as pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e deficiências sensoriais e as crianças com menos de 3 anos de idade A relatora da proposta, Paulinha, apresentou seu parecer pela aprovação com rejeição de uma emenda da deputada Ana Campagnolo Mas o autor da proposta e os demais foram favoráveis à sugestão ficando o texto aprovado com a emenda No projeto de lei nós colocamos crianças de até 3 anos com grau de autismo e a deputada Ana está liberando a idade ou seja, que independente da idade, a pessoa que tenha autismo esteja liberada do uso de máscaras A CCJ ainda derrubou o veto ao projeto que proíbe a dispensa de agentes públicos admitidos em caráter temporário durante a pandemia e nos seis meses subsequentes A medida é válida para secretarias de administração prisional e de saúde O projeto tem efeito social louvável pois evitaria que diante de uma crise econômica associada e decorrência da pandemia Esses agentes temporários têm os contratos encerrados Por fim, o colegiado aprovou o projeto que autoriza o funcionamento de parques de diversões durante a pandemia e o que define a data de 18 de janeiro como dia estadual pela vacinação em defesa dos trabalhadores da saúde